E aí, já passou por isso? Você se identifica com o que eu tô dizendo? É por isso que a nossa amiga tá aqui, micropigmentadora Verônica Lino, mais uma vez, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, cara. Prazer sempre tê-la aqui. Prazer, obrigada. Com a Monique, que linda a Monique. Olha o olho da Monique, gente. Ela abre assim o olho, uau, olha lá. Close nesses olhos. Parabéns, que linda. Olha, vê, a gente vai explicar a técnica da micropigmentação fio a fio, que é uma técnica muito legal, muito natural. Isso mesmo, Carol. Eu adoro, eu acho que fica super valorizado o olhar. Só que você quer contar também essa parte dos errinhos. Sim. Que é possível, então, consertar. Sim. O que acontece, Carol, que antigamente chamava-se de maquiagem definitiva. Hoje em dia chamamos de micropigmentação. Tá. Então, maquiagem definitiva, ela se atingia uma camada mais profunda da pele, usavam-se também tintas ao invés de pigmentos, tintas, normalmente as tintas, elas mudavam-se de cores. Então, até hoje nós recebemos clientes com medo, né? As clientes chegam até nós, vai ficar azul, vai ficar verde. Vai ficar verde, é. Por conta de, de repente, ter ali mães, tias, avós com aquelas sobrancelinhas azuladas. E muitas delas pensam que aquilo não tem mais, não tem mais jeito, né? Não tem mais como consertar e, na verdade, tem. Tem. Então, é possível. É possível, sim. Até mesmo com técnica nova. Era o que eu ia te perguntar. Sim. Porque assim, a gente corre dois riscos. O risco que a pessoa fez há muitos anos, desse jeito que você falou. E até atualmente. E até atualmente. Sim. Com técnicas que são usadas hoje. Exatamente. Que são usadas até com pigmento, nem com essas tintas mais, mas que não fica do jeito que a cliente quer. Exatamente. Aí está o problema. Exatamente. No caso da Monique, o que você quer mostrar? Ela passou por esse problema? A Monique, ela fez a dela há uns dois anos atrás, Monique? Ela fez há uns dois anos atrás. No caso dela, não pode se dizer que nem foi uma técnica antiga. Foi, assim, de repente, uma escolha errada do profissional, né? Às vezes, a profissional não se atualizou, né? Nas técnicas mais recentes. Não ficou do agrado dela. Ficou uma sobrancelha com um desenho muito quadrado. Ela ficou bem azulada pelo fato dela ser uma melanina fria. Ela é uma pessoa morena. Então, o profissional tem que entender bem de colorimetria para não correr esse risco de azular ou alaranjar. No caso das branquinhas, como eu, o erro é alaranjar ou ficar rosa. E as morenas, como ela, elas ficam roxas ou azuladas. Olha que interessante você tocar nessa sopa. Exatamente. Então, não é simplesmente qualquer preto, qualquer marrom. Não, tem que entender de colorimetria. Como a gente faz no cabelo, os cabeleireiros entendem as misturas. Nós, micropigmentadores, entendemos das misturas de cores. Que dá para fazer mistura com o pigmento. Que dá para fazer, aquecer, esfriar o pigmento de acordo com o tom de pele, a melanina da pessoa. Como é que ela não sabia disso? Sim, por isso que fez esse curso. Vamos começar um pouquinho para o pessoal de casa já acompanhar. No caso dela, assim, como ficou esse tom azulado, o que nós fizemos? Nós fizemos duas sessões de despigmentação porque estava muito escuro. Ah, dá para despigmentar? Sim, agora ainda está um pouquinho, mas está clarinho. E a gente... Despigmentamos duas sessões. Interessante. Retiramos aquele excesso da tinta azulada, até um pouco, um quase preto, assim. Tá. Agora que está um acinzentado, a gente consegue já fazer um trabalho com fios, que era o que o Manique queria desde o início. Então, vamos colocar uma imagem dela. Eu acho que a foto que a gente tem, dá para ver bem. Dá para ver que o negócio estava... É, estava até mais forte que isso. Tá, aí já tinha passado por uma despigmentação. Sim, já tinha passado por uma. É, está realmente, não parece um trabalho que fique natural. Está bem longe de algo natural e bacana. É. Bom, tudo bem. Aconteceu, agora nós vamos corrigir. Não é verdade? É bom que a gente tem que pensar sempre na solução. Esqueceu o problema. Dá para corrigir, olha que legal. E você vai usar a técnica do fio a fio. Sim, o que eu fiz? Eu redesenhei, porque também o desenho muitas vezes acontece não só da cor, está inadequado. O desenho também. Tá. Então, no caso dela, eu redesenhei, né? Eu fiz um desenho de acordo com o que ela gostaria. Está vendo que no início aqui, ó, falta bastante pelo. Então, eu fiz pelas medições exatas, redesenhei para ficar de acordo com o que ela quer, porque ela gostaria de uma sobrancelha um pouquinho mais grossa, né? Tá. Então, eu redesenhei para ela. Aqui eu faço uma pequena marcação, né? Para não... Não ultrapassar. É, para não estar me perdendo aqui na hora de fazer os fios, só para facilitar, né? Sabe o que eu ia te perguntar? O que a gente tem notado muito também, que pode acontecer no fio a fio, é de ficar marcadinho, tipo listras. Ah, então. Por isso que eu falo. É complicado. Ai, ai, ai. Tem que saber fazer o fio também, né? Fica muito estranho, né, Vê? Sim, tem todo um... É possível consertar listras? Você sabe que é mais fácil, Carol, a gente despigmentar uma sobrancelha que foi feita antigamente dessas compactadas e esfumadas do que o fio. Por isso que um fio a fio mal feito é mais difícil do que uma dessa compactada, porque o fiozinho, ele é bem localizado ali, mas dá para melhorar. Tá bom. É sempre bom lembrar que a escolha do profissional é importante, porque um conserto, como qualquer outro trabalho, não é a mesma coisa do que fazer. Vai melhorar, vai. Entendi. Vamos lá. Aqui eu vou fazer uma simulação, tá, Carol? Porque a gente está ao vivo, então, claro, não está num ambiente de trabalho, né, onde eu faço sentada, onde tem um apoio e luz mais adequado, né, para o trabalho, mas dá É isso, é importante. Mas você já anestesiou? Eu passei, sim, uma pomada calmante para ficar bem tranquila, se bem que é uma técnica de fio muito superficial, né, então, assim, ela é, a dor é pequena, né, não dói. Ah lá, olha, olha como é que você vai fazendo o fio. Dá uma ilusão de ter ali um pelo. Tá doendo? Tá tudo bem, bonita? Tá tudo bem. Você sabe que eu fiz e dói. Vou falar a verdade. Cara, dá um pouquinho, gente. Mas que mulher que não sente dói na depilação, para tirar o bolso, para fazer a micro, para fazer a sobrancelha, tudo na mulher dói. E daí? A gente aguenta. Não é verdade? É verdade. A gente aguenta. É uma dorzinha de nada. Então, se falar, ai, vou deixar de fazer porque dói um pouquinho, imagina, você nem percebe. E essa mão leve faz a diferença, né? Ah, muito, né? Se a pessoa começa ali a sentir, ai, não está legal, dói. Você para, né? A gente vai dando uma paradinha, né? Aí você vai fazendo o sentido do pelo. Você está numa parte, então, inferior, porque ela quer aumentar essa sobrancelha. Sim, e o sentido do pelo, assim, sempre os pelos curvadinhos, né? Tem todo um jeito de se fazer, né? Gente, é muito bonito, né? É uma arte. É uma arte, né? Tem que gostar muito, né? É um desenho que é muito legal. Quando as pessoas procuram e, né, às vezes procuram pra curso e me perguntam assim, vai ganhar bem? Eu falo pra ela, olha, toda uma vida que você faz com amor, você ganha bem, né? É, você, você, digamos assim... Agora não adianta você pensar, já entrar pensando dessa maneira, porque você vai lidar com pessoas e... E não adianta querer fazer rápido, né? Não adianta querer fazer rápido e você tem que fazer com amor. É verdade. Porque é um trabalho bem... Que consome bastante de você, né? Olha que bonito, agora que você já vai tirando... Sim, ó, você está vendo que, ó... Já ficou um pouquinho e não parece que é. É, você está vendo que ele fica bem suavezinho, ó. Super. Então não pode ficar grosso. Não, você está vendo o fiozinho, ó, ele tem que ficar, ó, muito fininho, ó. Aí... Bem fininho. E aí a gente vai conseguir mostrar o antes e depois da Monique só fazendo aqui no estúdio, viu? E daqui a pouquinho tem fotos também de antes e depois. Querem mostrar a minha? Eu citei, né? Vou mostrar. Vou falar, o cara não falou, não mostrou. Espera aí, a Karika está aqui. Deixa eu ver se o Sauli... Então pega, peraí, deixa eu arrumar aqui. Pode ser esse lado, tanto faz. Ó. Aqui, ó. Está vendo? É micropigmentação, gente. Não tem nada de lápis. Não tem nada de nadar. Você achou que era meu, Fu? Eu enganei bem? Não, mas você sabe que eu fiz... Não tem muito tempo. Eu fiz esse ano. Deve ter uns cinco meses. Mas eu fiz bem de leve, vê? Bem de leve. E agora já está precisando de retoque. Mas por que isso? Vou mandar um beijo para a Fafá. Cuido da minha sobrancelha há muitos anos. E ela me disse uma coisa super importante. Eu acho até legal contar para o pessoal. Eu trabalho com vídeo. Eu estou no vídeo todos os dias. Eu fiz numa sexta-feira para que na segunda-feira não tivesse inchado e tal. E esse cuidado de de repente você fazer bem fininho, com menos pigmento, durar menos tempo e você ter um retoque antes, pode ser uma boa opção. Então, você concorda? Porque você ali não faz algo que logo você já tem que voltar para o vídeo para quem trabalha como modelo. Enfim, para quem vai usar o rosto e que não pode ter uma casquinha, né? Que não pode fazer casquinha. Então, você acha que isso também é legal? Sim, porque se você faz muito, muito pesado, ela realmente forma casca, né? Fica realmente um ferimento. Então, dependendo do trabalho, é mais complicado. Tá. E depois você dá a dica para não formar a casca. Tem formadinha, não tem? Sim, a gente indica um hidratante, né? Para usar logo após. Para diminuir o mínimo possível, né? Olha que lindo! Então, em lugares que não precisa do pelo inteiro, você faz só a pontinha. É, a pontinha sempre mostrando um pouquinho, né? Para dar esse efeito, né? Lindo! Olha que trabalho lindo! Vamos fazer o seguinte? Perguntinha na tela! Vamos ver quem escreveu para a gente. Olha lá! Um beijo para a Rê! Ela sempre escreve beijão, viu? Obrigada pelo carinho. Como sou ruiva! Minha sobrancelha é super clarinha. Tem como fazer a micro? Verônica? É um pigmento para todos os tons de pele, Carol. Todos? Todos! Que legal! E claro, se ela é clarinha, vai ser de acordo com o tom de pele dela. Então, sem medo de ser feliz, Rê! Sim, exatamente. As ruivas podem e devem passar. Podem e devem. Também pela técnica. Vamos mostrar como é que está. Olha isso! Close na sobrancelha, gente! Presta atenção! É... Não parece que você está usando micropigmentação. Parece realmente... Os fiozinhos já estão saindo. Super natural! Olha só que legal! E isso que está fazendo agora, depois ele ameniza, né? Sim! Depois a gente tem que fazer, né? A gente tem que ir fazendo mais fiozinhos, próximo aos fiozinhos e tem que ir fechando, né? Ah, e tem na parte de cima também. Toda a parte de cima. Que legal! E fechando, é fio por fio, né? Pode ser uma técnica legal para quem tem, de repente, uma cicatriz? Sim! A gente faz muitas pessoas que têm cicatriz, alopécia, mulheres que fizeram quimioterapia, os pelos caíram, né? Olha só! É... Todos os casos, Carol! É um trabalho muito legal! Por exemplo, se a pessoa não tiver pelo nenhum... Sim! Dá para fazer? Sim! Desenhamos ela todinha, né? E traçamos direitinho, faz uma sobrancelha bem mais fininha, né? Mais delicada. E fazemos todos os fiozinhos numa cor mais clara. Aqui eu estou usando uma cor mais forte, primeiro porque o pelo da Monique é um pelo escuro. E segundo, porque ela tem um tom já embaixo, né? Que eu preciso tampar. Entendi. E isso é legal até para a gente ter noção da diferença do que ela tinha, né? Exatamente. A do lado de cá ainda está com o resto do que era, gente. Olha só! Despigmentou, mas ainda não foi o suficiente. Não, não foi não. Para tirar, remover. Agora, se você vier por cima com a técnica do fio up, você já consegue... Sim, a gente vai tampar tudo. Depois ainda, depois disso, ainda vou fazer um trabalho com... Entre os vãozinhos com pigmento cor da pele. Olha só! Então vai ficar bem legal. É que assim, é um trabalho assim, saindo daqui, ela ainda vai para a clínica, né? Para finalizar. Para a gente finalizar. É um trabalho bem minucioso, né? E deixa eu te perguntar outra coisa. Esse lance da durabilidade da micropigmentação, vai mudar de pessoa para pessoa ou da marca do pigmento que a micropigmentadora usou, do cuidado que essa pessoa vai ter, como é que é? Tudo. Primeiro, a pele oleosa, ela dura um pouco menos, né? Segundo, o pigmento, claro, se for de uma qualidade boa, ele também tem uma durabilidade maior. Maior. Tá bom. E terceiro, os cuidados também, né? Como a pessoa, como uma tatuagem, praia, sol, piscina, tudo isso degrada. Se a pessoa tiver cuidado com isso, né? Vai à praia, quando sair da praia, lava por conta do sal, usa protetor solar no sol, tudo isso, ela também vai ter uma durabilidade melhor. E nada de ficar esfregando o demaquilante na sobrancelha. É. É que aí, né? Você vai contra também o pigmento, né? Também ajuda. E vamos colocar na tela enquanto a ver... Olha lá, gente. Olha que lindo. Tá no close. Olha que imagem mais linda. Olha só. Já tá melhorando, né? Dá pra ver que tá completamente natural. A gente vai colocar umas imagens pra vocês, de antes e depois, de algumas pessoas que passaram por lá. Essa eu fiz ontem, viu? Ela ficou muito feliz. Ela tava com a sobrancelha bem rosada, rocheada de fundo. Tá. Ela já é cliente. Essa é uma sobrancelha bem grossa. Ela ficou muito feliz com o resultado. Vamos ver o depois? Foi feito fio a fio. Olha lá. E claro, gente, depois, assim, logo após, né? Tem que... Ele vai amenizar a cor. O tom é sempre amenizado. Sim. Um monte de gente me perguntou isso e ameniza. Olha essa. Essa é uma sobrancelha. É uma sobrancelha clara que poderia até a gente brincar com o lance do ruivo, né? Esse ponto bem comum. Sim, exatamente. É uma moça bem clarinha. Aí. Mais uma. Olha, menina. Ela tava daqui... Alguém fez aquilo? Sim. Todas com fundo rosa, roxo. Gente, coisa séria. Olha o desenho do antes. Acabou com a pessoa. Olha, embaixo parece até outra sobrancelha. Então, só todas corrigidas com fios, viu? Que trabalho que você fez. Você teve que despigmentar também. Essa daí, não. Foi direto com fio. Foi direto? Todas que eu mostrei, sem nenhuma sessão de despigmentação. Despigmentar, tem algum problema? Despigmentar só quando realmente ela tá muito azulada. Tá. Se não estiver muito azulada, não tem necessidade, viu, Carol? É sério? Dá pra fazer direto no redesenho e já faz direto no fio a fio. Eu tô impressionada com o desenho. Ful, o que você falou? Ah, você também. Mas é micro também que você tem? Ah, então ela disse que ela não tem, que ela quer fazer. Ela já está dizendo que é tipo assim. Segura a Verônica aí, não vai embora, porque hoje eu vou fazer minha micro. Também tem caso de homens, viu, Carol? Ah, é? Os meninos costumam procurar? Sim, tem o caso de homens que sofreram acidente, tem um rapaz que levou uma mordida de um cachorro. Nossa! E a gente faz ali os fiozinhos neles. Que loucura, Vi. Então é bom, hein, gente? Meninos, vocês também podem procurar pela técnica. Eu acho que eles aguentam bem menos a dorzinha do que a gente. Eles têm mais dor, mas eles têm vergonha de falar, né, de reclamar. Eles têm vergonha, né, de contar. E você sabe que, poxa vida, hoje é tão comum os homens também retirarem e de repente fazer um desenho. Ah, design, a gente atende todos os dias, homens. Nossa, eu acho que fica tão bonito, mas eles morrem de vergonha de contar. Muda completamente. Meu marido não faz. Eu já falei várias vezes. Nossa, mas muda, viu? Ele não faz. Falei, tem. Alguém aqui já fez? Duvido que algum dos meus meninos contos já tiver feito. Já desenharam a sobrancelha? Não, né? É boa a cara dele, né? Gente, é bonito. Não é que tira e fica um desenho igual de menina. Fica bonito, limpa. Sabe quando limpa? Sim, a gente faz um desenho masculino, né? Estou se zoando, olha lá. Vai ficar apontando um pro outro. Mas eu acho legal, acho que homem vaidoso é legal. Você tem trocinho? Acho que o trocinho tem. É a cara dele. Adoro. Vamos pra mais uma perguntinha na tela, então. Olha lá. Ai, eu vou morrer de saudades dos meus meninos nas férias. Um beijo, Lani. Obrigada pela pergunta. Esse procedimento tem algum tipo de restrição? Amo o programa, beijo. Obrigada. Também amo receber recado. Restrições, então. Várias restrições. Várias, vamos lá. Gestantes. Nem pensar. Nem pensar. Não faço de forma alguma. Já falei, tem profissionais que fazem, eu não faço. Amamentando também não faço. Menor de idade também não faço. Boa. Diabéticos também não. Boa. Pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, fazendo a rádio. Por quê? Porque a rádio tira tudo. Não adianta. Não adianta. Então, eu prefiro que ela termine, né? Tá. Só e a gente faz lá. Então, e a químio também, ela tira, né? Então, assim, a gente faz uma fichinha de anamnese, né? Antes, a cliente preenche, a gente conversa. Gestante, eu não faço porque eu acho muito, eu acho perigoso. Pode ir pra corrente sanguínea. Olha, eu acho que você tá certíssima. Eu acho que tem... Meninas de diabetes é assim. A gente sabe que tem pacientes que têm diabetes controlada, que se cuidam, que fazem tudo direitinho. Porém, como é que você vai ter certeza que está realmente tudo certinho? Então, eu acho que esse tipo de coisa é importante. Agora, não contar pro profissional esses detalhes e arriscar, gente, não é bacana. Aí tem que usar outra técnica. Amamentando também não, viu? Eu não faço também. Tá. Até porque vai realmente pra corrente sanguínea, né? Olha a sobrancelha da Monique, simplesmente no tempo que a gente teve aqui no ar. É, gente, tem que lembrar que é pouco tempo. Isso aqui tem que repassar algumas vezes. Vai estar incrível. Deixa eu ver pra ela levantar. É, tem que trocar de cor, né? Tem que trocar de agulha. Levanta um pouquinho, Monique. Ó, chorou um pouquinho, mas é por um ótimo motivo. Olha que coisa mais linda. Olha, olha a diferença de um lado e do outro. Isso que você não chegou nem na metade ainda. Ainda tem muita coisa pra fazer. Ó, a sobrancelha dela levantou. Vira pro ladinho que tem. Levantou bastante, né? Aqui, olha isso. Olha de perfil. Aí, você vai fazendo o retoque. Quando ele clareia, é igual o pelo. Agora, olha como é que tá a outra que você não mexeu ainda. É verdade. Essa outra fizeram? Alguém fez? Fez. Isso porque eu já despigmentei duas vezes, né? Essa outra dela. Mas olha o desenho. Sim, então. Tá assim. Quando a gente refaz, né? É refeito todo um desenho. A gente reposiciona ela, arqueia. Os fios são feitos de uma maneira mais naturais. A gente imita o caimento do pelo, né? Tá. Como você falou, aqueles pelos pauzinho, né? A gente não tem sobrancelha espetada. Então, a gente... Normalmente, gente, nos cursos que eu dou, eu mostro o fio. Tiro um pelinho, mostro, falo... Ele é curvadinho. Então, a gente tem que fazer o pelinho curvadinho. Então, a gente tem que imitar. Pra quando a pessoa olha de longe, ela não vê. Ela olha assim e fala, nossa, que sobrancelha é bonita, como a sua. Mas não vê que ela fez alguma coisa. É assim que é a micropigmentação. Olha, e eu só posso agradecer mais uma vez. Trabalho lindo. E tudo que é lindo, a gente mostra ao vivo. E quem sabe faz ao vivo. Eu vou terminar duas, depois eu posto no Instagram. Tudo pra o pessoal ver como ficou o final. Agora, quem quer ir lá atrás do trabalho da vez, ela é a top do ABC. Fala aí. Dominou. Dominou. Trabalho é impecável. Acesse o site. www.vl.estetica.com.br Instagram? Instagram é arroba veronicalino. Arroba veronicalino. E lá no Face também encontra todo o seu trabalho. Só por veronicalino que acha tudo. Quer deixar o telefone? Ou lá no site tem tudo. Pode deixar. Pode. 11 e 23, 24, 8100. Isso. Aí o telefone já começa a tocar. Nem saiu ainda. Parabéns. Vê. Obrigada. Você é maravilhosa. Um beijo na sua filha. Linda. Obrigadão. Tá bem. Eles voltaram. Feliz. Voltaram. Casadinhos. Queijam mais lindas. Um beijo pra vocês. Muitas felicidades. Muita saúde. Espero vocês em 2016 com muita dança, hein? Quem sabe com o bebezinho. Não. Tem que aproveitar mais. Ele já tá querendo arrumar filho. Feliz Natal, ano novo lindo. Viu? Pra você também. Até a próxima, Monique. Obrigada. Arrasou ter encontrado a ver. Viu? Vai mudar a vida. Beijo. Obrigada. Até a próxima.